Fala aí, belezeira! Meu nome é Marcos Garcia, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação porque vai começar a chover coisa por aqui a partir de janeiro desse ano, janeiro de 2019. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas como ele tá sendo publicado em janeiro, a partir desse mês a gente começa a publicar as músicas do EP Day Dreams e vai até julho de 2017. São sete meses aí de publicação de músicas inéditas do projeto War Troy. Convido você então a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, meu, compartilha com a galera, chama aí seus amigos pra fazer parte aqui da nossa família porque isso ajuda bastante esse projeto, tá ok? Se você tá curtindo o nosso trampo, também vou te convidar a clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo pra compra do EP Day Dreams. A gente tem ele no formato digital e no formato físico. Eu não sei se o formato físico ainda estará disponível quando você tentar adquiri-lo porque a nossa tiragem foi muito reduzida, foi uma tiragem muito artesanal e assim, um lote bem especial. Não sei se a gente vai fazer mais desse CDzinho, tá? Do bolachinha, da parte física, mas só clicando no link pra saber, tá ok? O formato digital tá custando uma bagatelaça, tá muito baratinho, é realmente pra você dar uma força pra gente, pra gente continuar a produzir músicas pra vocês, continuar publicando coisa por aqui. E com o link também aqui na descrição do vídeo você consegue adquirir o álbum completo, não precisa esperar todos os meses até a última música sair. E também esse pacote digital vai ser entregue pra você em alta qualidade, em MP3 e em Wave. E assim, é entregue instantâneo. Você finaliza a compra, você já tá com o link pra download, tá ok? Então, se você curte nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação, chama seus amigos, seus familiares, chama todo mundo pra fazer parte aqui da família. Se você também quiser nos ajudar, acho que hoje a forma mais fácil de fazer isso financeiramente é adquirindo uma cópia digital do EPD Dreams, tá ok? Se também tiver cópia física, você curtir, tiver esse lance meio nostálgico, manda bala porque o material tá muito bacana. Meu, foi o trampo mais massa que a gente já fez, pelo menos por enquanto. Acredito que vai ter coisa muito mais massa no futuro. E a gente já tá produzindo, tá ok? Material do meio pra frente de 2019, que vai ser publicado do meio pra frente em 2020, 2021. Tem coisa pra cacete sendo feita aqui nos bastidores e a gente gostaria de compartilhar tudo isso com você. Beleza? Então, se você curtiu, está curtindo o nosso material, vem dar uma corcinha, chama a galera, a gente tá contando contigo pra que as coisas continuam evoluindo, continuam crescendo. Beleza? É isso aí, valeu, brigadão, até a próxima!